Tá pegando fogo, bicho! Gente, o nosso Riolu evoluiu para o Lucario, deixa eu mostrar ele aqui, eu não vou ficar na torre hoje, eu acho, se bem que a gente precisa upar algumas coisinhas nele, ih, não saiu, galera, me deixa aí nos comentários um moveset bom para o nosso Lucario, deixa eu ver como é que é o status dele, ele é Sassi, a speed dele é um pouquinho baixa, igual vocês falaram, a nossa, a nossa, como é que fala o nome do negócio ali? A natureza dele é ruim, não é tão boa, ih, me deixa nos comentários qual pokémon que é bom a gente matar, conforme seja, eu altero o spawn aqui, para spawnar bosses de acordo com o pokémon que a gente precisa matar para a gente deixar ele forte, beleza? Deixa nos comentários desse vídeo aí, eu vou dar um cortezinho aqui agora para mostrar a parte que o Lucario evoluiu, beleza? Então, já volto. Galera, tá evoluindo, tá evoluindo o nosso Riolu, tá evoluindo! Ai meu Deus, até que enfim, aleluia, teremos o nosso Lucario, eu deixei ele de fora, galera, e fui fazer outras coisas, mano, agora ele pegou, aleluia, tá aqui o nosso Lucario, aê caraca, tá aí, ó, tá aí o bichão, tá aí, ó, aí, ó, o mundo tem uma cumba, a criança subiu, evoluiu, até que enfim, cara. Beleza, já saiu aí, provavelmente para vocês, ahn, eu quero capturar um Rei Quaza ou um Ho-Ho, eu acho que eu vou atrás do Rei Quaza, pelo que eu vi, ele spawna, para me trocar esse Flygon, ele spawna no bioma de Sunflower, ixi Maria, não vai dar para montar em você aqui não, bicho. Ok, vamos embora. Onde que tem Sunflower aqui? Esse aqui não é Sunflower, não, não é esse aqui. Tudo Swamp. Vamos ver se a gente acha um Sunflower para a gente deixar o nosso personagem meio que parado lá, alguma coisa do tipo, que geralmente sempre dá certo quando a gente faz isso. Birch Forest, vamos lá. Ah, tem um Altar ali. É, não vai ser muito fácil achar não, eu acho, vamos ver. O Rafa falou que tinha... Ah, esse aqui parece ser, peraí. Calma aí. Aquele que tinha aparecido aquele dia na hora que a gente estava na torre, eu acho que era justamente o Rei Quaza, galera. Estou procurando o bioma de Sunflower. Ah, peraí, galera, faltou colocar a música. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar a nossa saga aqui. Sunflower, se o Rafa falou que estava em casa e spawnou, será que tem um bioma de Sunflower lá perto de casa? Eu vou dar uma olhada, galera. Point... Casa. Vamos ver. Se tem algum bioma de Sunflower aqui perto. Forest Hills. River, River. Mano, falaram que é no deserto também, agora eu estou na dúvida total. Mas no deserto é no Sunflower, na Wiki fala que é Sunflower. Deixa eu dar uma conferida direita aqui, galera, que eu não estou... Estou a fim de encontrar outra lendária. Peraí. É isso mesmo, galera, Sunflower. Fala que dá para pegar com duas balls. Com a Dusk, eu não sei se eu tenho nenhuma Dusk aqui. E pior que eu não tenho a Dusk Ball. Ah, não, eu tenho uma só. Uma e uma eu preciso de Timer. Acho que é Timer Ball. Timer Ball. É, não tem aqui. Eu acho que tem lá na torre. Já vou lá dar uma olhada. É, perto da casa eu não achei o... A nossa casa é ali? Cadê a nossa casa? Pra lá. Não achei que subíamos de Sunflower aqui, não. Não próximo de casa, né? Será que é isso aqui? É aqui, ó. Caraca, o lendário apareceu aqui pro Rafa e ele não viu, galera. Bem na torre do... Do... Das insígnias. Caraca, é bem minúsculo o bioma. Muito pequeno, galera. Caraca. Bom, já que eu sei que é aqui no spawn, eu vou lá na torre. Pegar Pokébolas. Vou ver se tem Dusk e... Ah, T-Timer. Vou tentar não gastar a Master. Dusk, Dusk. Tem uma Dusk. Real, Safari, level. Timer Ball. Eu acho que tem mais Timer Ball guardada lá em casa. Deixa eu dar uma conferida. Casa. Tem um Psyduck dentro de casa. Escuta um Psyduck fazendo barulho. Nossa, eu não... Mano, eu tinha mais Timer Ball, de certeza. A gente já tá com cinco. Mas talvez seja suficiente. Vamos ver, quem sabe. Vamos lá, Flygon. O spawn é pra cá. Eu vou deixar um pouquinho pra meu personagem logado, galera. Pra quem sabe ele não aparece. Eu vou deixar ele parado ali um tempinho E já volto É aqui, ó Eu vou deixar ele parado aqui Não Tem que ficar aqui Nossa, o biome é minúsculo É aqui Acho difícil spawnar assim na nossa frente Mas beleza, vamos lá Galera, spawnou um lendário lá na Sunflower Eu não sei se foi agora, eu deixei o personagem logado Aqui, galera, e não sei se foi agora Deixa eu ver se a gente acha ele aqui Tomara que tenha sido por agora, galera Como foi aqui na Sunflower Com certeza vai ser O Rei Quaza A gente já tá na Sunflower Vai acabar que não foi por agora, galera Vamos dar uma olhada por cima aqui Ver se a gente acha ele Ele meio que fica só voando, né Cadê você, miserável? Bem na hora que eu saí, galera Eu fui Nossa, que bicho miserável Meteu o pé e nem inspirou a gente Caraca E eu tava mó cota esperando esse bicho spawnar Justamente na hora que eu saí Vou fazer o seguinte, galera Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou deixar parado lá Mas agora eu vou ficar mais atento Eu não vou sair mais Deixa eu ver se tem alguém no Sunflower Não tem Na verdade eu tenho que olhar direito, mano Deixa eu dar uma olhada direito aqui Olha aí Muito pouco, cara Ele não vai tão longe, não Ele spawnou lá pra aquele lado lá mesmo, galera Eu vou ter que relogar, provavelmente Pra que Meio que resete o tempo De spawn de lendário Não sei se isso é verídico Mas Com o Celebi funcionou Caraca Perdemos a chance, galera Mas dá nada Vamos deixar o personagem logado aqui Que já aparece outro Beleza Os pokémons voadores que tem aqui Não Não é o Rei Kwasa, não Infelizmente Deixa eu ver pra cá Não tem Seguinte Eu vou deixar ele parado ali de novo E já voltamos Agora é pra capturar, galera Agora a gente vai voltar Com certeza a gente vai achar Já volto Bom, galera É o seguinte Eu fiquei muito tempo aqui E não spawnou de novo Já fiquei duas horas aqui no spawn Fui pro bioma de mesa também E não spawnou Então a gente vai fazer o seguinte Eu acho que eu vou lá pra torre Tentar dar uma opada no nosso Lucario E Depois a gente volta aqui outro dia Pra ver se spawna, galera Porque de momento agora O bagulho meio que azedou Ah, galera Faz o seguinte também Deixa um pokémon Que a gente deve matar lá na torre Pra a gente deixar o nosso Lucario bom Eu não sei qual que é o moveset Qual o moveset não Qual que é o pokémon Que vai dar bastante Eves pra ele Qual vai ser o melhor Ah, eu tava lendo na internet O pessoal recomenda esses dois ataques aqui Porque... Na verdade eu não sei o porquê Mas eles recomendam esse Extreme Speed E esse Aura Spirit Ah... Deixa eu ver se tem mais alguma aqui Que eles recomendam Dark Pulse Dark Pulse também eles recomendam Agora eu não sei qual que a gente vai usar Ao certo Bom, eu vou pra torre E... Vou tentar dar uma opada nele Deixar ele 70 no mínimo Vamos pra lá Quem sabe já não dropa Alguma... Outra Master Ball, né, mano? Aí a gente pode pegar mais um lendário Cadê? Beleza Vamos lá Vamos limpar aqui Deixa eu dar OP pra mim Sobe o negócio Eu não sei se eu vou ter permissão Eu não tenho permissão, galera Caraca, eu acho que precisa estar de Game Mood Pera aí Beleza Vamos tirar o spawn que tá aqui Como é que tira? Beleza Ah, vamos colocar aqui Deixa eu pensar Gullin Vamos colocar 40 Ah Deixa eu ver qual mais Raidon Gullin e Raidon Acho que já tá bom só esses dois Deixa eu pensar se tem mais algum Que a gente pode colocar Pra gente evoluir o nosso bichinho Ah Quais são os pokémons de pedra? Onix O Onix aqui dentro vai ficar ruim, galera Não vai rolar, não Deixa assim Só esses dois por enquanto Beleza Tá esperando o Golem e o Poizinho aí Vamos ver Olha, já tá esperando vários Vamos lá Deixa eu mudar o action de local Vamos ver se o nosso lugar é bom, cara Close Combat Ih, rapaz Meu Que que foi isso? A gente foi surrado A gente atacou primeiro Mas a gente foi surrado Deixa eu ver o negócio aqui Primeiro Ah, eu tenho que tirar o Game Mode, galera Beleza Ah A gente tem que colocar o XP Share, né A gente tem que ver Ter o XP Share, na verdade Vou colocar você aqui Você e qual que a gente quer upar, hein? O Caesar, eu acho O Caesar é o que mais fez upar aqui Bom O Golem é muito forte, cara Vamos começar pelos bichinhos mais fracos primeiro Até a gente ficar um pouquinho mais forte Ah Force Spawn Nossa, a gente arrancou muito pouco do Golem, cara Não vai dar certo isso daqui, não Sabe qual que é a vantagem? É que o nosso Celebi Ele bate bastante também Mas não compensa Ah, a gente pode upar o Celebi e o Lucaro Pode ser Vamos fazer assim, então Vamos upar o Celebi e o Lucaro Até vocês decidirem como é que a gente vai upar Com quais bichos que a gente vai upar o nosso Lucaro Deixa eu inverter aqui Beleza Vamos colocar o Celebi agora O Celebi consegue Ah Machucar o Leaf Meu Os Golem são muito fortes, galera Caraca Olha Mano, os bichos são muito fortes, cara Tá louco Os Golem são muito fortes Acho que eu escolhi o bicho errado pra gente matar, hein Vamos tentar Vamos ver o Raidon Aí, o Raidon foi bem mais fácil Vou pegar o Raidon ali De trás Leve 131, cara Leve dele está muito alto Meu Ele soca demais, galera Caraca Que absurdo, velho Eles ancam muito Vamos lá Cura aqui Tentar matar esse Golem Mas eu duvido que a gente vai conseguir Ele vai matar o nosso Celebi no paulado Ó, não matou pela primeira Opa Opa É, não matou não Beleza Sucesso Leftovers Leftovers Quer dizer A gente tem que achar uns Pokémon mais fáceis Porque esses aqui vai dar um certo trabalho pra gente Beleza Ah, o Celebi começou a matar mais fácil agora Isso é bom Tá lá Vamos tentar deixar ele 80 Caraca, eu queria pegar mais um lendário hoje Mas o... Ai Mas a vida não facilitou pra gente Meu Que roubados Olha isso, cara Vai lá, Tiranitar Sobrou pra você Ah, eu coloquei Thunderfung no Tiranitar que vocês tinham pedido Cara, que que é isso? O bicho mata tudo numa porrada, mano É muito roubado, galera Caraca Tô ficando até preocupado É o seguinte, galera Eu vou fazer o seguinte Bora pro spawn Cadê? Vou trocar um negócio aqui no nosso... Lucario, mano Lucario, deixa eu colocar o Dark Pulse Beleza Coloquei o Dark Pulse E vou poder voltar os Pokémon Fantasma Nos Pokémon Fantasma batia menos, cara Os Pokémon Fantasma tava mais... Mais legal Se a gente matar os Pokémon Fantasma A gente vai conseguir bastante SP Ataque Deixa eu ver se eu consigo acessar Nossa, olha o tanto, velho Deixa eu acessar, mano A gente tem que tá de Game Mode Que merda Beleza Haunter 40 Gengar Beleza Game Mode zero Beleza Tá certo agora Depois a gente arruma o certo e o spawn É só pra gente upar o nosso Lucario Vamos lá Não, não era esse aqui que a gente queria ter mandado Já começou errado É esse aqui, ó Dark Pulse Aí, ó Os bichos fantasma batem bem menos, mano É outra vida pra gente upar Vamos inverter Pega aqui Pega aqui E aqui Beleza Deixa eu curar aqui Vamos lá Vamos lá Tem bastante Gengar, cara Vamos ver se o Lucario vai se dar bem É, ele tem uma defesa bem boa contra o Pokémon Fantasma Mas vamos dizer que a gente não consegue matar tão fácil igual o nosso Tiranitar Mas já é o começo Já é o começo Ai, meu Deus do céu Achei que você nem ia matar, cara Não dá um susto desse, não A gente tem que deixar a leve 80, cara No mínimo O Celebi também tem que pegar 80 Não sei como a gente vai fazer isso, não Vamos ver como é que são os Hunters Pra gente matar Ah, o Hunter é bem mais tranquilo Moura Mas dão bem menos XP Não sei se compensa, não As Poké-Bolas estão caindo, não Tá vindo pra minha mão Beleza, essa daqui é qual? Não sei Vai ficar aí Nossa Esse Gengar veio revoltado Nossa Que absurdo Vem cá Mil O Gengar veio demoniado Agora eu apelei Vem Me arranca a vida agora, pedaço de merda Caraca, o bicho veio revoltado, galera A toa tá spawnando muito boss Vamos lá, Lucario Vai nesse Gengar aí Level 70 Será que vai dar? Acho que vai Sabe qual que é o problema? Eu vou fazer o seguinte Pra ficar mais fácil Não, na verdade é bom spawnar level alto Porque aí dá mais XP Eu ia atirar um pouquinho do nosso time Não é que tá level alto Mas não rola Porque senão não vai ganhar menos XP Tentar deixar o Lucario a menos 75 Eu poderia colocar Pokémon de gelo também Pra spawnar Que aí o nosso Lucario bateria bem Pokémon de metal Não tenho certeza Acho que o Pokémon de metal também apanha Nossa, olha esse Gengar 131, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cara, do jeito que tá Compensa a gente usar o Tiranitar É bom que a gente já deixa ele level mais alto E vai ruxar muito, cara Pera aí Vamos usar o Tiranitar Tá o Celebi ganha um XP aqui Ah, vem cá Você Você Deixa eu ver o que a gente faz aqui Fica aí Vamos usar o Tiranitar, cara Olha só a diferença Olha o Harikind Será que eu tenho espaço? Devo ter Porque não caiu Não caiu não Rapaz, tá spawnando muito boss aqui Aí, ó Vai bem mais rápido E o Lucario tá ganhando XP Como se tivesse matando quase Tome Vai lá 92 Nossa, um Gengar Ai Aguenta, Tiranitar Você tem que aguentar mais um Aguentou? Aguentou nada Vai, Lucario Você só tem que atacar primeiro Beleza Ganhou uma XP Nice Ou um Lecote Ganhou uma XP Nice Ganhou 9k de XP Deixa eu ver Não tem nenhum Mega Boss aqui Então Vamos continuar assim Nosso vídeo já tá ficando grande demais, cara Beleza Beleza Duskibol A gente tá precisando de Duskibol Vamos lá Deixa nos comentários o melhor moveset aí, galera Não se esqueça O melhor moveset pro nosso Lucario E o melhor Pokémon pra gente ficar matando Pra evoluir o Eeve dele decente A gente altera aqui na torre Pra gente deixar ele bem forte Pra quando ter o torneio Como tem pouca gente jogando aqui O torneio vai ser um pouquinho Fraco Mas é bom que daí a gente vai trocar Pra nova série Que vocês tão pedindo tanto Que é a do Poxo Pixelmon Dark Em breve, então Fiquem ligados aí, galera Deixa o like Deixa o like Meu O bagulho aqui é muito louco Olha só Tem uns bichos que eles veem demoniados, cara O Caesar não vai conseguir matar, não Ah Vai falando mal do Caesar aí, vacilão Veio 9k de XP sozinho A galera falou pra gente deixar o Caesar Ou o Heracross no time Nossa, o Lucario tá 72 ainda Vai demorar um pouquinho Pra gente deixar ele leve 75 Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Não para não 73 Nossa, só tem verdinho, velho Pega o Hunter Hunter não dá XP Hunter é uma bosta Para de spawnar Hunter aqui Pelo amor de Jesus Quero o Gengar Beleza, Gengar dá XP Gengar é legal Pega o Gengar Nossa, uma porrada só no Gengar Cura, 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 cura Vamos, vamos, vamos Quase 74, provavelmente Tem um mini Gengar ali no meio do caminho Só verde, só verde, só verde Vai, 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 vai Vai, 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 não para não Nossa, esse Gengar era forte 74, é isso mesmo? Cadê? Eu não tô vendo Tem muita mensagem na frente 74 Só mais um, só mais um Ele Safari Ball Nossa, é muito Hunter na frente Oh, o Tiranite pegou 94 agora Ah, não morre Não O Lucara, ele apanha muito aqui, olha Mas ele vai conseguir matar Vai, garoto Boa Tá quase, tá quase Beleza Level Ball Nossa, não, eu não pôr ainda Level 104 Ainda nada, esse Gengar quer ficar o suficiente Vai ser a conta Beleza Beleza É o XP Share Level 75, galera É o seguinte, deixa nos comentários o Move Set Pra gente colocar nele E os Pokémons que a gente coloca aqui Pra gente conseguir matar com ele Pra gente upar o Evis dele, beleza? Então é isso aí, galera Nosso vídeo ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Depois vamos continuar a saga do Rayquaza lá Amanhã, provavelmente a gente tá lá de novo Torcendo pra spawnar, galera Valeu, falou e é nóis